A nossa equipe de reportagem está agora no bairro Beira Rio novamente a pedido de uns moradores aqui da rua Poeta Augusto dos Anjos e a gente está vendo a situação que eles vêm enfrentando aqui no bairro Beira Rio e vamos falar com a Dona Maria que vem sofrendo aí um problema muito grave que está correndo um rio em frente à sua residência e não consegue entrar para a sua casa Dona Maria, o que está acontecendo aqui na sua residência e essa dificuldade de entrar aqui na sua casa? Por quê? Parece que está formando um corvo aqui na frente da sua casa Então o que vem aqui, a gente compra terra, banho aqui, aí vem a máquina, passa, carrega tudo e a gente fica sempre formando uma valeta e não tem jeito de entrar carro na minha porta, na minha residência e foi na hora do socorro que são dois idosos, um de 83 anos e outro de 72 anos Não tem custodão em vez de entrar só correr, tem que ficar no meio da rua, levar carregada no meio dessa aguaceira que está tendo E ali a coisa da... aquela água que desce ali também, forma um rio aqui Então não está tendo conduções, então a gente compra essas coisas, bota esses bagulhos para tampar para não poder entrar o carro dentro do portão da gente E há quanto tempo vocês vêm sofrendo com essa situação aqui em frente à residência de vocês? A Prefeitura Municipal fez algum trabalho aqui na seca para tentar resolver essa situação? Passa a máquina só, mas passa a máquina e forma a valeta para o lado do portão da gente, né? Então, que faz o lombo lá na estrada, faz a valeta para cá e vai chovendo, a enxurrada vai descendo, vai formando aquela valeta Vem resolver isso aqui, mas quanto mais antes possível, porque nós do socorro não tem para socorrer a gente, né? Se chega um parente, não tem jeito de você atender os parentes, não tem jeito de botar os carros Porque tem que deixar no meio da rua para poder chegar dentro da casa da gente Marcelino, por favor, vem arrumar aqui essa rua aqui, porque essa rua aqui está muito ruim demais Vem dar uma olhada para você ver a situação que está, a gente tem que pôr lixo, pôr as coisas para poder passar no portão da casa Porque senão não tem jeito de entrar Por favor, te peço você, por favor, vem escorrer que é dois idosos que estão morando aqui, que estão falando Essa é a situação que a dona Maria vem enfrentando todo dia em frente à sua residência Com a imagem de Isaac Valente, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV A Issa Valente, Cleitura Cardoso, para a escola de São Paulo, para o jornalismo da Estúdio Max TV A Issa Valente, Cleitura Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV